Ah, 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 ah Essa aqui é lançamento, Kevin o que fez pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar mulher, mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando, vai sangrando, vai mexer o bumbum Vai jogando, vai sangrando, vai mexer o bumbum Vai jogar, vai chorando, vai mexendo o bumbum Essa aqui é o lançamento, o Kevin o que fez pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar mulher, mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Vai jogando 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 o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai jogando 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 o bumbum Obrigado.